Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti, faço parte da Expedição Viajando Todo o Brasil. Acabamos de chegar agora na cidade de Moreilândia, aqui no interior de Pernambuco. É uma cidade que é conhecida como a Terra do Mel. Nós vamos fazer umas imagens aéreas aqui e vocês vão gostar dessa cidade. Vem comigo aqui pra gente conhecer essa cidade junto. O nome da cidade é uma referência ao sítio dos Moreira, que deu origem ao município. É também conhecida como Terra do Mel. Durante a grande seca de 1877, vários agricultores do Ceará deixaram suas terras em busca de locais onde houvesse água para consumo humano. Claudiano Alves Moreira, que veio de Iguatu, do Ceará, com sua família e rebanho, ao atravessar o sertão pernambucano, encontrou uma região desocupada pertencente a granito, onde as terras eram férteis. Estabeleceram-se no local e foram seus primeiros habitantes. Cultivaram um sítio de frutíferas que se desenvolveu bem. Logo o local passou a ser chamado Sítio dos Moreira. O distrito foi criado em 10 de maio de 1957 e elevado à condição de cidade em 20 de dezembro de 1963, desmembrado de Serrita. Sítio dos Moreira. Dentre os atrativos podemos citar a Igreja de Santa Teresinha, a Praça Santa Teresinha e a imagem em homenagem ao Cristo Redentor. Música 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 A população em 2021 era estimada em 11.269 pessoas. Música 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 No site viajantodobrasil.com.br Você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. Música E assim a gente encerra o vídeo aqui da cidade de Moreilândia, no interior de Pernambuco, conhecida como a Terra do Mel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Clique no sininho para poder receber as notificações para os próximos vídeos. E não esqueça de dar o seu like. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima cidade. Música